Olá, crianças! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Hum, vocês estão usando máscara quando sai com o papai e a mamãe? Ah, que legal! E o alquim gel vocês estão usando? Muito bem! Vocês estão lavando as mãos direitinho. Para não se contaminar, é muito importante. E o principal, crianças, vocês estão lendo a Bíblia! Sim, sabe por que, crianças? É muito importante ler a Bíblia esses dias, muito mais, porque a Bíblia também lava. Como assim, tia, a Bíblia lava? Ela lava o nosso coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela lava a nossa mente de pensamentos ruins, pensamentos tristes. A Bíblia é muito importante, muito mais do que um sabão, crianças. Sabe por que? O sabão lava a nossa mãozinha, lava o nosso rostinho. Ah, espere aí! Eu estou lembrando de uma canção! Vamos cantar comigo? Vamos! O sabão lava! O sabão limpa! O sabão lava! O sabão limpa! O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele não esconde nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele não esconde nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma mochinha, eu não vou esconder nada de Jesus. Pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava! Então vamos para o versículo de hoje, crianças? Pegue a sua Bíblia. E abra lá em Filipenses, no capítulo 3. E vamos para o versículo 14. Diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a nossa lição. E olha só o que eu trouxe pra vocês. Um passaporte. Você sabe o que é um passaporte? Olha, crianças, passaporte é um documento que nos dá o direito de entrar em outros países, em outros lugares bem distantes. Sem ele, nós não conseguimos entrar. Você tem vontade de ir para outros lugares? Conhecer outros países? Eu tenho. Mas, crianças, este destino que está aqui nesse passaporte é bem diferente. É um lugar muito maravilhoso. Vamos ver que destino é esse? Hum, o que será? Olha só, crianças, quem está nos esperando bem na porta deste lugar? Jesus! Você quer conhecer Jesus? Lá, você quer ver Jesus? Ah, olha só, crianças, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não consegue imaginar coisas maravilhosas que estão sendo preparadas para nós, crianças. E o que mais? Hum, olha só. Rua, rua, moradas, casa de ouro. Hum, a Bíblia diz, crianças, que Jesus falou que ele ia para Deus. Ia lá para perto de Deus. Mas ele ia preparar lugar para nós. Lugar... E quando ele voltasse, ele ia levar a gente para este lugar. Lá está sendo preparado moradas maravilhosas. Você não precisa se preocupar se você não tem uma casa aqui. É, porque Jesus está preparando um lugar maravilhoso lá no céu. Para nós, sabia? Ó, e o que mais? E ele disse que lá as ruas, em Apocalipse, disse que lá na Praça Central, sabe? A Praça Central da cidade que a gente vai, crianças, era de ouro puro. A gente vai pisar em ouro puro, sabe? Como se fosse de vidro transparente. A gente vai pisar em ouro puro, crianças. Vidro de cristais transparente. Nossa, deve ser maravilhoso. Você quer ir? Você quer pisar em ruas de ouro? Ah, e o que mais? E lá, no meio da praça, também no meio da cidade, ele disse que ao que vencer, ele vai dar o direito de a gente comer, sabe o quê? Da árvore da vida, crianças. Sim, vocês lembram que Adão e Eva não poderam comer da árvore da vida? Hum, mas nós vamos poder, nós vamos ter o direito pra quando a gente chegar lá de comer dessa árvore. Você imaginou? O que que é mais? Ah, o livro da vida! Não há o que vencer. Lá em Apocalipse, disse que nós vamos vestir de umas vestes diferentes, vestes brancas. E jamais Jesus vai arriscar o nosso nome do livro da vida. Isso quer dizer que se nosso nome estiver lá, crianças, nós vamos poder entrar. Mas se o nosso nome não estiver lá, a gente não vai poder ir pra este lugar maravilhoso. Mas eu creio que o nosso nome está lá, né, crianças? Ah, olha só. E Jesus disse também em Apocalipse, diz que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, que neste lugar não vai ter mais choro, a gente não vai ficar mais triste, não vai chorar, a gente não vai ficar chorando por quem morreu, pois não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter dó dói. Lá vai ser muito diferente, Jesus está lá, por isso que este destino é maravilhoso. Crianças, eu quero esse passaporte. Você quer? Você quer ter esse passaporte? Direito a esse passaporte? Ah, mas pra isso, crianças, você precisa seguir alguns passos. Mas o que é passos, tia? Passos, você precisa caminhar na direção certa. E sabe qual o primeiro passo, crianças? Vou mostrar pra vocês. O primeiro passo, sabe qual é? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sim, se você não aceitar Jesus, se você não crer na morte dele, que ele morreu pelos nossos pecados, não tem como chegar neste lugar, crianças. É preciso crer que Jesus é o Filho de Deus e ele morreu por nós. Hum, vamos ver qual é o segundo passo? Crianças, o segundo passo é... Se arrepender. Sim, se arrepender. O que é arrependimento? É quando a gente faz uma coisa ruim, sabe? E a gente fica com a consciência pesada. Eu não devia ter feito isso. Sabe, crianças? A gente tem que se arrepender. Se você mentiu, pede perdão pra Deus. Se você pegou algo do coleguinha, pede perdão pra Deus. Se você falou palavrão, pede perdão pra Deus. Não faça mais. Sem que arrependimento, crianças, a gente não consegue entrar no céu. Outro passo, terceiro passo. Lê a Bíblia. Hum, sabe por que criança? Lá no Salmo 119 diz... Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, criança, ela nos leva à direção certa. Ela ilumina nossos passos onde a gente deve ir. A gente não anda no escuro quando a gente lê Bíblia. Sabe qual é o quarto passo? Ah, o quarto passo é bem mais fácil. Eu acho que você faz isso todo dia, né? Orar. Hum, você ora. Fala com Jesus. Se conecta com Deus. Porque tem muita gente que fica conectado no celular, né? Mas você tem que se conectar com Deus. Orar. Orando é uma forma de se conectar com Deus. Você sabia? Ah, vamos para o outro passo. O outro passo, sabe qual é? Obedecer. Você obedece? Obedece o papai e a mamãe? Obedece os professores? Hum, obedece a Jesus. Quando você obedece o seu papai, a sua mamãe, os seus professores, você está obedecendo a Jesus. E sem obediência, a gente não consegue entrar no céu, crianças. Outro passo e é o último passo que a gente vai falar. Adorar. Olha, crianças, a Bíblia diz que Deus procura os adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Adorar não é só cantar o tempo todo, não. É quando você também está muito triste. Você adora e você rende louvores ao nome do Senhor. Glorifica o nome dele, porque ele é bom. Isso é adorar a Deus. Então, você está preparado para entrar neste lugar e seguir esses passos? Se você não está preparado, se prepare. Fale com seu papai e a sua mamãe, porque não tem como chegar ao céu. De qualquer maneira, crianças, o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Cristo e o nosso alvo é o céu. Agora, nós vamos fazer a nossa oração. A nossa oração para terminar esta lição. Tá bom? Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E se conecte com Deus. Meu Deus e meu Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor está preparando um lugar, uma morada para nós, especial. Que nada se compara ao que nós temos passado aqui. Me ajuda a entrar neste lugar. Me ajuda a seguir aos passos, Senhor, que a tia falou. Que eu possa ser um adorador. Que eu possa obedecer. Eu quero chegar no céu e te ver, Senhor. O meu alvo é te ver. Eu te peço, me perdoa. Lava o meu coração de todo o mal e a minha mente. E abençoa a mim e a minha família. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica com Deus, tá bom? E Deus abençoe você e a sua família. Tchau! Fica com Deus, tá bom?